A palavra incomodar em inglês é bother, bother, não é brother, brother é irmão, aqui é bother, incomodar. A frase não me incomode em inglês é don't bother me, don't bother me, então como se diz não me incomode, muito bem, don't bother me. Então se você tem aquele irmãozinho chatinho que fica incomodando, você quer dizer ele não me incomode, não me incomode, don't bother me. O verbo dançar em inglês é dance, dance. A frase você quer dançar é uma pergunta, você diz do you wanna dance? Você pode me perguntar, mas professor, o que é que esse do aí, D-O, está fazendo no início? Bom, esse do, resumidamente, ele é um auxiliar utilizado para fazer perguntas no presente. Se eu digo assim em inglês, you wanna dance, quer dizer você quer dançar. Se eu quero transformar isso em uma pergunta, eu simplesmente coloco o do no início. Do you wanna dance? Você quer dançar? Então como se diz a pergunta em inglês, você quer dançar? Muito bem, do you wanna dance? O verbo decidir em inglês é decide. Decide. A frase você tem que decidir em inglês é You have to decide. Como se diz, você tem que decidir. You have to decide. O verbo aproveitar em inglês é Enjoy. Enjoy. A frase aproveite sua vida em inglês é Enjoy your life. Enjoy your life. Como se diz, aproveite sua vida. Enjoy your life. O verbo consertar em inglês é Fix. Fix. Não se pronuncia fix. Não é fix. Com som de i longo. Fix. Não é. É um som de e. Como se fosse falar et. Fix. Tá certo? E não confunda. Aí não é o verbo fixar. Fixar é outra coisa. Aí é o verbo consertar. Fix. A frase eu preciso consertar meu carro em inglês é I need to fix my car. I need to fix my car. I need to fix my car. Então, como se diz, eu preciso consertar meu carro. Muito bem. I need to fix my car. O verbo seguir em inglês é Follow. Follow. A frase siga-me agora em inglês é Follow me now. Follow me now. Follow me now. Então, como se diz, siga-me agora? Ou então, me siga agora? Muito bem. Follow me now. O verbo comprar em inglês escreve B, U, Y. Mas a pronúncia é buy. Mais uma vez. Buy. E você pode me perguntar Professor, mas buy em inglês não é tchau? Exatamente. Buy é a pronúncia do verbo comprar e a pronúncia da palavra tchau em inglês. Só que tchau se escreve B, Y é buy. Tchau. B, U, Y. Comprar também é buy. A frase eu sempre compro leite em inglês é I always buy milk. Como se diz, eu sempre compro leite. Como se diz, eu sempre compro leite. A frase escolha a melhor casa em inglês é Choose the best house. Choose the best house. Choose the best house. Como se diz, escolha a melhor casa. Choose the best house. O verbo perdoar em inglês é Forgive. Forgive. A frase você me perdoa em inglês é Do you forgive me? Do you forgive me? Do you forgive me? Veja só aí novamente o do no início da minha frase. Por quê? Porque ele indica uma pergunta. É um auxiliar para indicar que estou fazendo uma pergunta no presente. Você me perdoa? Do you forgive me? Então, como se diz, você me perdoa em inglês? Muito bem. Do you forgive me? Do you forgive me? O verbo aprender em inglês é learn. Mais uma vez. Learn. A frase é hora de aprender inglês. Em inglês é It's time to learn English. It's time to learn English. It's time to learn English. Como se diz, é hora de aprender inglês. Muito bem. It's time to learn English. O verbo acordar em inglês é Wake up. Wake Mais o up. Você vai pronunciar Wake up. Eu acordo cedo em inglês é I wake up early. I wake up early. I wake up early. I wake up early. Como se diz, eu acordo cedo. Muito bem. I wake up early. O verbo entender é understand. Understand. A frase, eu entendo em inglês é I understand English. I understand English. I understand English. Como se diz, eu entendo em inglês. Muito bem. I understand English. O verbo ensinar é Teach. Teach. Essa palavra parece um pouco com a palavra professor, mas professor em inglês é Teacher. Teria um E e um R ali no final. Tá bom? Portanto, o inglês, professor, seria mais ou menos o equivalente a o ensinador, a pessoa que ensina. Teach. Ensinar. Eu ensino inglês também. Essa frase em inglês é Como se diz, eu ensino em inglês também. I teach English to. A palavra nadar em inglês é Swim. Swim. A frase, eu gosto de nadar em inglês é I like to swim. I like to swim. I like to swim. Como se diz, eu gosto de nadar. Boa. I like to swim. Essa expressão, I like to, significa eu gosto de. É interessante que você memorize a como um todo. I like, quer dizer apenas eu gosto. Agora, I like to, eu gosto de. Porque aí você pode falar qualquer coisa que você gosta de fazer que vem em seguida. Você poderia dizer Eu gosto de dançar. I like to dance. Eu gosto de viajar. I like to travel. Eu gosto de estudar. I like to study. Dormir em inglês é Sleep. Sleep. A pergunta Você dorme cedo? Em inglês é Do you sleep early? Do you sleep early? Do you sleep early? Do you sleep early? Como você faria a pergunta Você dorme cedo? Do you sleep early? O verbo ignorar em inglês é bem parecido com em português. É ignore. Ignore. A frase Não me ignore Em inglês é Don't ignore me. Don't Ignore Me Don't ignore me. Como se diz Não me ignore. Don't ignore me. Sentar-se Em inglês é Sit down. Sit down. A frase Por favor Sente-se Em inglês é Please Sit down. Please Sit Down. Come se diz Por favor Sente-se Please Sit down. Pagar Em inglês é Pay Pay A frase Você tem que pagar as contas Em inglês é You have to pay the bills. You Have To Pay The Bills. You have to pay the bills. Como se diz Você tem que pagar as contas. You have to pay the bills. Muito bem. É interessante que você também memorize essa expressão Have to You have to Você tem que Ou I have to Eu tenho que É uma expressão muito utilizada. Por exemplo, você poderia dizer Eu tenho que ir I have to go Eu tenho que estudar. I have to study. Eu tenho que pagar. I have to pay. O verbo ver em inglês é See See A frase Eu não vejo você Em inglês é I don't see you. I Don't See You I don't see you. Lembrando que você também pode falar I don't see you. Mas já expliquei aqui em outras aulas Porque falamos I don't see you Ou I don't see you. Estão corretas. Então, como se diz Eu não vejo você. I don't see you. O verbo tocar em inglês é Touch Touch Esse tocar Não é tocar um instrumento. Ok? Tocar um instrumento em inglês é Play Play the guitar Tocar o violão. Ok? Esse tocar Touch É tocar em alguma coisa Em alguém Em um objeto Tocar em uma superfície. Certo? Então, não me toque Em inglês é Don't touch me Don't Touch Me Don't touch me Como se diz Não me toque Muito bem Don't touch me E aí você poderia dizer também Não toque meu celular Meu celular Você poderia dizer My phone Então, não toque meu celular Seria Don't touch my phone Chegar em inglês é Arrive Arrive A frase Ele chegou ontem Em inglês é He arrived yesterday He arrived yesterday He arrived yesterday Professor O que é que aquele D Está fazendo ali No verbo arrive? Muito bem Arrive Arrive Significa Chegar Porém Em inglês Se eu quero dizer Chegou No passado Nessa palavra Eu apenas acrescento A letra D Ok? Então, se fosse He arrived Ele chega Ele chegou He arrived Então Como se diz Ele chegou ontem Muito bem He arrived yesterday Mais uma vez He arrived yesterday O verbo vir É come Não se pronuncia come Não é come Come é comer Em português É outra coisa Vir em inglês é come A frase Venha aqui agora Em inglês é Come here now Come Here Now Come here now Então Então Você quer dizer Para alguém Vem aqui agora Nigeiro Come here now Como se diz Venha aqui agora Muito bem Come here now Você também pode ouvir A expressão Come on Come on Quer dizer Vamos Vamos lá Come on E aí Venha Let's go Vamos lá Come on Dirigir Em inglês é Drive Drive A pergunta Você pode dirigir Em inglês é Can you drive? Can you drive? Can you drive? Como se diz Você pode dirigir? Can you drive? Veja que You Significa você E o Can É o verbo Poder Quando eu uso O verbo Poder No inglês Para fazer uma Pergunta Ele vem No início Por exemplo Se eu fosse afirmar assim Você pode Estou afirmando Você pode Você consegue Eu vou dizer You can Agora Se eu quero fazer Uma pergunta Você pode? Você consegue? Primeiro eu coloco Can E falo Can you? Além disso Eu posso juntar Os sons Do can Com o You Fica Can you Junto ao n Com o som do y Can you Can you drive? Não há problemas Se você também falar Can you drive? Problema nenhum Estamos aprendendo Mas para dar uma fluidez melhor Você pode falar Can you drive? Você pode dirigir E aí a outra pessoa pode falar Yes I can Sim eu posso Ou então No I can't Não Eu não posso Sonhar em inglês é Dream Dream A frase Eu sonho toda noite Em inglês é I dream every night I dream every night I dream every night Como se diz Eu sonho toda noite Muito bem I dream every night Cancelar em inglês é Cancel Cancel A frase Eu preciso cancelar a reunião Em inglês é I need to cancel the meeting I need to cancel the meeting I need to cancel the meeting Como se diz Eu preciso cancelar a reunião I need to cancel the meeting Veja só que O som da letra D No need Praticamente não é falado Então quando você quer dizer Eu preciso fazer alguma coisa Você vai falar I need to Porém o som vai ser mais ou menos Assim I need to I need to Omito o som do D Ok Então toda vez que você dizer Quer dizer que precisa fazer alguma coisa Você vai dizer I need to I need to Ok Eu preciso viajar I need to travel Eu preciso estudar I need to study Eu preciso cancelar I need to cancel Ok Também não há problema Se você vai lá I need to Tá tranquilo O importante é ser entendido Apressar Ou apressar-se Em inglês é Hurry 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 A expressão Se apresse Ou apressa-te Se apresse aí ligeiro Você vai dizer Hurry up Hurry up Hurry up, man Apresse, man Se apresse Como se diz Se apresse Em inglês Hurry up Ok Então você está com pressa A pessoa está se ajeitando Você tem que pegar um táxi Ou um ônibus Aí você grita Hurry up Se apresse Viajar Em inglês é Travel Travel A frase Vamos viajar juntos Em inglês é Let's travel together Let's travel Together Let's travel together Como se diz Vamos viajar juntos Muito bem Let's travel together Preocupar-se Em inglês é Worry Worry A frase Não se preocupe Você vai chegar para uma pessoa Para uma pessoa e vai dizer Não se preocupe Em inglês é Don't worry Don't worry Don't worry Como se diz Não se preocupe Don't worry Lavar Em inglês é Wash Wash A frase Você deveria lavar suas mãos Em inglês é You should wash your hands You Should Wash Your Hands You should wash your hands Como se diz Você deveria lavar suas mãos You should wash your hands Fight Significa Lutar Fight A frase Eu não quero lutar Em inglês é I don't wanna fight I Don't Wanna Fight I don't wanna fight Como se diz Eu não quero lutar Ou Eu não quero brigar Muito bem I don't wanna fight Você também pode pronunciar I don't wanna fight Ok Concordar Em inglês é Agree Agree A frase Eu concordo com você Em inglês é I agree with you I agree with you I agree with you Como se diz Eu concordo com você Perguntar Perguntar Em inglês é Ask Ask A frase Não me pergunte Em inglês vai ser Don't ask me Don't Ask Me Don't ask me Como se diz Não me pergunte Em inglês Don't ask me O verbo Acreditar É Believe Believe A frase Eu acredito em você Em inglês É I believe you Nesta frase Não é necessário Colocar Em Como no português Eu acredito Em você Não precisa Colocar o Em Apenas I believe you Como se diz Eu acredito em você I believe you Fechar Em inglês É Close Close A frase Fecha a porta Em inglês Vai ser Close the door Close The Door Close Close the door Como se diz Fecha a porta Close the door O verbo Cozinhar Em inglês É Cook Cook A frase Eu gosto de cozinhar Em inglês É I like to cook I Like To Cook I like to cook Como se diz Eu gosto de cozinhar O verbo chorar Em inglês É Cry Mais uma vez Cry A frase Eu nunca choro Em inglês É I never cry I never cry I never cry Como se diz Eu nunca choro I never cry O verbo Odiar Em inglês É Hate Hate A outra maneira Também de ser Pronunciada Que é Reire Reire O T Como se fosse O som Da letra R Em português Como a gente diz Por exemplo Cara Coroa Caramba Esse R Pronunciado Como em Carestia Também pode ser Pronunciado em inglês No lugar do T Na palavra Hate Então você pode falar Hate Ou Hate A frase Eu odeio suco de laranja Vai ser I hate Orange Juice Você também pode falar I hate Orange Juice Ok I Hate Orange Juice I hate Orange Juice Como se diz Eu odeio suco de laranja I hate Orange Juice Ou I hate Orange Juice O verbo Ajudar É Help Help A frase Ajude-me por favor Em inglês É Help me Please Help Me Please Help me Please Como se diz Ajude-me por favor Ou então Me ajude por favor Help me Help me please O verbo beijar Em inglês é Kiss Não é um som Duma letra I Tá bom? Não é Kiss Não, não é kiss É pronunciar Como se fosse Uma letra E Kiss Mais uma vez Kiss Muito bom A frase Beije a garota Em inglês é Kiss the girl Kiss The Girl Kiss the girl O verbo Jogar Em inglês é Play A palavra Play Também pode Significar Brincar Tá certo? Então Play A frase Vamos jogar Juntos Em inglês é Let's play Together Let's Play Together Let's play Together Como se diz Vamos jogar Juntos Let's play Together Muito bem Mais uma vez Let's play Together Together